Equipe de salvamento Salvamos essa lena bicicleta em perigo Foi deixada lá atrás pelo dono Possivelmente porque ela se feriu E foi deixada para trás Nas manadas grandes Bicicletas antigas E machucadas Ela foi deixada para trás para perecer Mas graças a Deus encontramos ela E já estamos indo curar ela E já estamos indo curar ela